Uh! Não tô feliz. Sabe o que aconteceu? Um acidente aqui na Piracuara Clube. Nós ligamos pra polícia, nós ligamos pro bombeiro, nós estamos tentando contato pra tentar trazer marronzinho, porque o trânsito aqui tá difícil, tá? Perto da passarela, vítima no chão, ali atrás. Mais de 20 minutos esperando a ambulância. Nós estamos a mais ou menos 100 metros do UPA, do alto da ponte, e não vem ninguém. A vontade que a gente tem é a vontade que todo ser humano tem, de pegar a vítima e levar lá pro UPA, mas não pode, não pode. Então, o que a gente faz uma hora dessa? Adianta ligar 192? Adianta ligar 190? Estamos aqui esperando. E a gente que tá coordenando o trânsito, a gente que tá acalmando a vítima ali no chão, tá machucada. Dureza, né? Poxa vida!